Jajá vamos começar o jogo, mais um jogo da Federação do Estado do Rio de Janeiro, comparado com a jogada de segundo zero. Vamos jogar o atitude contra o time do Jacarempaguá. Jajá vai subir a bola laranja. Jajá vai subir a bola laranja. Jajá vai subir a bola laranja. Jajá vai subir. Vai subir a bola. Subiu. Estou cansando os tatuacados. A bola. Vai chutar de três. Chutou. Não cai. A bola para o Mane. Mane para o Armandinho. Armandinho paga para Thiago. Thiago vai subir entre dois. Não consegue, a bola é fora E a bola aí do time já cai para a bola Já cai para a guarda Passa a bola O jogador já cai para a guarda, bate, cadencia Para, pensa, passa O jogador bate a bola Vai tentar cortar para ir lá dentro Vai subir na de 2 Subiu, não cai, pega o rebote Vai tentar e a 2 pontos, mas já cai para a guarda O jogador Ramonzinho 2,0 para o jogador Passa para o PH O PH passa para a gente Para tirar esse alto para o Ramon O Ramon vai subir, subiu, não cai O jogador já cai para a guarda Já passa para o PH O jogador bate a bola Vai tentar ir lá dentro do PH Volta para fora, joga no T1 Vai dar forte O gol para o PH, vai o PH, vai subir Mais um gol, subiu e cai Vai, é 2 a 2 O jogador está em cima do PH São dois PH, é um PH do Jacarepaguá e o PH do Subiu Bate bola, rouba o PH Vai subir mais um gol, vai subir, subiu e é Belo topo do jogador do Jacarepaguá Mas a bola vai subir e é o campeão do T1 Não cai, não cai a bola Não cai a bola Vamos ao Jatarepaguá na velocidade Vai lá dentro do PH, vai chutar de 2, chutou e não cai porque está brigando a bola O Ramon briga pela bola, o PH também vai pedir o Jacarepaguá Mas a bola no Jatarepaguá e a bola vai subir e o T1 é do Cegar sabe vai passar, passa para Ramon e já mete aqui, já passa para o PH PH para a VM vai no Ramon vai subir na de 2, subiu, não cai meu Deus, não está caindo a bola do Ramon duas bolas que não caem no Ramon VM com raça vem e tira a bola agora o jacaré pagando nesse momento vai bater passa para o PH PH vai cortar, vai lá dentro na de 2 subiu, cai, linda bola do PH isso é 4x2 com o jacaré para agora vem Ramon para, cadência, passa para o PH já passa para a VM vai o PH lá dentro, subiu na de 2 subiu, bela bola isso é 4x4, vamos CDA cai ali cai ali o VM quadra não parece que o Terminator vem para o Vinicius ah não, o Vinicius é o VM vai chutar de 2, chuteu, não cai fica brigado e cai 6x4 agora para o segundo pio, daqui a 4x4 Vinicius é o VM, galera agora é a Ramon passa para o PH o PH busca o Thiago Thiago vai tentar ir lá dentro Vai subir Subiu Pisou fora Pisou na linha, a bola é fora A bola é do time do Já que ele apagou nesse momento Sai o Thiago e entra o Cabreiro Cai o Cabreiro e entra Marcação forte na saída Já bateu o PH Bateu Mas vai o time do Jacarepaguá Passou no meio Passou o PH PH vai tentar ir lá dentro Vai dar uma raquetada De um, subiu dois Não, cai Fica brigado PH briga pela bola O PH novamente PH pega o Jacarepaguá Vai tentar invadir Bela tirada do PH ali PH do CBA Deu um tapa providencial Atrapalhando Mas deu falta Deu falta do PH Entra agora o Daniel Henrique Dá o PH Vai tentar ir lá dentro no floater Não, cai e fica com o Cabreiro Cabreiro para Pensa, cadencia Carrega a bola Já passa para o PH O Thiago O Thiago vai lá dentro Vai chutar de dois Não consegue Ainda por cima Pega o rebote Passa errado Por Juan E isso ainda é 6 a 4 O time do Jacarepaguá É внимание Não é sedan Tem o livro Não. Aqui, a gargada do Jacarepaguá O técnico do Daniel vai dar uma bronca milho pela falta, não era para fazer a sua falta. Vai chutar, chutou com o vento. Esse excesso é 4. Agora está no frente. Vai chutar, chutou, não. Caio briga pela bola do Daniel, fica brigado. Pega a bola, mas o jogador do Jacarepaguá coloca a bola. Ian fica em cima, mas vai o PH. Vai chutar, chutou e cai. Isso é 9 a 4 pro time do Jacarepaguá. Ramon passa para Ian. Ramon para Ramon. Ramon vai seguir mais de dois. Passou para Ramon. Vai passar, vai fixar o cabelo. Airball. Airball. Ian pegou a bola ali embaixo e pegou na linha. Pegou fora. Eles treinam aqui e não saem de ali. Mas vai Ian, atrapalha ali a saída do Jacarepaguá. Perturou o PH ali do Jacarepaguá. Mas fica a bola para o jogador do Jacarepaguá. Um jogador. Passou para o Pelinho. Que pisou para a minha linha fora. O jogador do Jacarepaguá. Daniel passa para Ramon. Ramon, Ramon e Janete. Passa para o Daniel. Daniel para Ian. Ian para Ramon. Ramon para Cabreiro. Cabreiro passa para Ruan. Ruan para Ramon. Ramon vai seguir. Passou para o Daniel. Vai chutar de dois. Chutou. Não cai. Pega o Ruan e foca em cima do Ruan. Veio lance livre do Ruan. Quase. Quatro. Não cai. Não pode perder o lance livre do Ruan. Vai chutar. Chutou. Não cai. Não pode perder o lance livre do Ruan. Vai chutar. Chutou. Não converte. Daniel briga pela bola. Mas chega com o jogador do Jacarepaguá. Já vai vir o Jacarepaguá. Na velocidade. Na tradição. Daniel já tenta roubar a bola. Já atrapalha. Passou lá dentro. Sozinho o jogador do Jacarepaguá. Mas ele perde. Não conseguiu converter sozinho. Lá vem Ramonzinho. Passa para o Daniel. Daniel vai subir no float. Subiu também. Não cai. Errou também. Perdeu ali uma bela sexta o Daniel. Sem não caprichar mais. Sem não caprichar mais essa bola. Foi falta ainda por cima na saída de bola. A bola de Jacarepaguá. Isso. Demorou o seguinte para passar pela bola. A bola para o... Sai da redefeita com ataque. Vai dobrar. Ramonzinho. É o Ramon. Passou para Ian. Ramon para... Ramon... Para Pedro. Pedro para... Cabreiro. Pizou também fora. O jogador que eu perdo. O jogador que eu perdo. Ramonzinho. Veja aí. Vai com cara para taguar. Vai com cara pra guar. Basou lá para dentro. Perdeu. Não consegue segurar a bola. Ele não passou nem tão forte assim. Cabreiro. Ramon. Ramon. Ele não para. Cadencia. Passa para Cabreiro. Cadê o Jota com a mão? Tá o Iana fora. Vai o Iana lá dentro. Baixo de Iana de dois. Subiu e a falta é só o Iana. Dois vão subir para o outro Iana. Acabou de subir o Iana. Acabou de subir. Baixo o tacho. Boa, coberte. Isso é nove a cinco. Vamos subir nesse nível. Vai ser o tacho. Não, cai. Fica com o Pedro. Pedro bate na bola, mas aí vai correndo o PH. Vai subir o PH lá de dois, subiu. Não cai também. É erro de lado a lado. Ramon passa para Pedro. Vai o Pedro, mas vai o cidade. Vai subir lá de dois, subiu. Não cai. É muito erro. No último momento. Carvalho e Cabreiro. Marcando forte. Jogador de aquela paguá. Não, só o PH. Vai chutar de três. Ficou. Não cai. Fica ligado novamente. Continua ligado e a bola vai para o fim e vai pegar para o grau. Sai do bola. Passa com o PH. O PH vai testar lá dentro. Só para cima com o PH. Continua. Fez do bola. Não falta. Não falta. Falta lá. Não cai. Agora dentro. Vai chutar. Não cai. Muito obrigado. E falta. Mais uma falta em cima do jogador que já pode apagar. Esse primeiro quarto está todo junto que já pode apagar. Muitas faltas. O pessoal está nervoso. Sai o Cabrilo agora. Na entrada de PH. Dentro de 1. O Pedro é uma mãozinha. 19 a 5. Baixo. Baixo. Foi converte. Perde a 5. Não sonho mesmo. Vai chutar. Chutou. Converte. A menos a 5. Muito bem. Passa para Pedro. Pedro para PH. Pedro. Passa para Ian. Ian perde. Vai o PH. Vai se minar de 2. Subiu. E converte. Com isso é 13 a 5. do time do Jacarepaguá. Terminando o primeiro quarto. Mas olha o VN. Pinsou fora. E acaba. Acaba o primeiro quarto. 13 a 5. O time do Jacarepaguá. São. Não. Na verdade não acaba o quarto. A bola só saiu. 13 a 5. Vai lá. O jogador vai tentar acabar. Vai chutar. Não. Passou para fora. Perito. para o Thiago. Rouba o... Bola não. Rouba o Ramonzinho. Briga o jogador de Jacarepaguá. Mas a bola sai. PH do CDA. Passa para o Ramonzinho. Ramon. Passa para o PH. PH não passa para... Para o Thiago. O Thiago para o VN. O VN perde a bola. Isso 13 a 5. O Jacarepaguá. Vai acabar essa bola. Passou lá para frente. Vai tentar ir lá dentro. Não consegue. Parece que fez um toque de vôlei ali. O Jacarepaguá. O Jacarepaguá. Mas a bola fica por cima do CDA. Tem que remar bastante. PH. Passa para o Ramonzinho. O Ramonzinho fez muita conta. Bateu o VN. Passa para o Ian. PH. Ramon. Ramon lá dentro para o Ian. Perdeu a bola. Ian. PH. Ramonzinho fez a conta perfeita. Botou na reta para jogar para o Ian. Não verificou que está ganhando a bola para cima dele. Perde a bola. O Jacarepaguá. É 13 a 5. Vai ampliar. Vai ampliar. E cai. 15 a 5. PH está tudo... O CDA está tudo meio perdido. Vai ver o PH. Passa para o Ramonzinho. Agora o Ramon vai subir na de 2. Subiu. Mais um. São dois pontos e mais um. Eu não subi para o Ramon. Não. 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 Ele tirou a cesta e deu falta em baixo. Que absurdo. E o Ian joga a bola contrária. O que é isso, gente? Tudo errado. É 15 a 5 ainda para o Tinho do Jacarepaguá. O Ramon vai subir. O Ramon vai subir na de 2. Não cai. É 15 a 5. É 15 a 5. É 15 a 5. E o Ramon vai subir na de 2. O TH passa para a VN e o VN pisou de novo na linha lateral e a bola sai novamente para o Jacarepaguá. O Fred vai ter que conversar muito com esse rapaziada para poder melhorar para subir o quarto. O Fred começa com eles, eles são bons jogadores, eles conseguem reagir. O TH passa para o jogador, o jogador vai pegar uma PH, 2C de A, já pega a bola. Passou para Ramon, Ramon para Ian, vai lá em cima, 2 pontos para o Ian. Com isso é 15 a 7, briga o Ian pela bola. A bola, a bola, a bola, a bola, o jogador vai pegar a Aguá. Se tem algum problema ali, olha. Vamos ver o que aconteceu. Nós vamos lá. Mas nós vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha como te olha. Vamos lá, vamos lá. Boadinho aqui, hein? Boa pro calmo. Deixa eu ver o paginho preto aí, hein? Boa pro p&h. Boa pra p&h. Boa pra p&h, cara. Ah, não. Ian. Ih, meu filho. Boa pra p&h. Pé de bola. Onde vai pro p&h? O cara falou, não tá sabendo. Lide a bola Ian. muito aconhado. é o 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